Hoje eu vou equipar meus itens hacker aqui no Bad Hours do Block Man Go Dá muito like nesse vídeo que é muito importante É o seguinte pessoal, o que que eu vou fazer mano? Vamos abrir de luz, vamos equipar o código fonte Basicamente é um item hacker já né, meus abre de luz E agora aqui mano, vamos equipar nosso passo hacker mano Sim, então agora a gente tem código fonte duas vezes moleque Sim, na espada e também nos passos Então basicamente eu virei um hacker matrix e tudo mais, muito louco Dá muito like nesse vídeo e vamos jogar o Block Man Go Bad Hours Que eu tô insano mano pra rushar e ganhar isso aqui moleque E aí galera, começou a partida aqui cara, muito legal esses itens hackers né A gente conseguiu passos, achei no... Ai, onde eu consegui esses passos hackers? Se alguém souber comenta aí, eu não sei se foi em passe de batalha não hein mano Meu Deus, tô fazendo uma proteção aqui tudo torta, mas tudo bem Mano, basicamente então, olha isso aqui pessoal Isso aqui são os passos de um hacker tá E basicamente isso aqui ó, é os danos de um hacker Olha que da hora moleque, muito louco mesmo esses itens hackers Dá muito like nesse vídeo se você curtiu essa ideia e tudo mais Eu achei muito legal Ó, se você é novo no canal também se inscreve tá Que é muito importante, rumo a 3 milhões de inscritos Comentando de canal e tudo mais Eu voltei com o meu canal de Minecraft, o link tá na descrição Quem não acompanha, acompanha lá, muito legal Tá saindo vídeo todo dia de Minecraft, meio dia 15 Então, você que fica me perturbando pra vídeo de Minecraft Agora eu quero ver se você não vai assistir meu amigo Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá galera Vamos lá, vamos lá, matamos aqui Mano, espada hacker tá violenta, tá violenta Todo mundo usando item hacker, isso que é uma engraçada Porque veio do evento da pesca né Pra quem não viu pegando esses itens galera Né, tipo, o item hacker e tudo mais Saiu no vídeo das 11 horas, tá Depois você vai lá assistir e tal Que ficou muito bom, cara Bom, basicamente é isso Ó, o cara do meu time tá com alguns golds na mão dele aí Tudo mais, se você puder dropar pra mim mano Olha, ele vai dropar pra mim, não sei Dropa logo então cara Se você for dropar que é muito importante né Ah, obrigado mano Tipo, já ajuda com uma botinha aqui Valeu mano Bom, vamos que vamos pessoal A gente tá usando aqui nossos itens super hackers né Vamos que vamos Boa, boa, boa Nossa, que dano moleque Muito da hora esse código fonte cara Achei muito massa mesmo, muito massa Tô brincando não viu galera Pior que eu achei muito da hora mesmo cara Bom, vamos lá, vamos lá Calma aí Lembrando que eu tô sem nenhum privilégio ainda tá Eu não comprei ainda É... Eu tenho que tomar vergonha na minha cara Mas tudo bem Deixa eu vir pra cá, pra cá Comprar isso aqui também Agora tô full gold Já me ajuda pra caramba E aí mano, suave? Oi, você aguenta Oi, você aguenta Oi, você aguenta Boa, falou pro senhor Não aguentou, afi Não aguentou os itens hackers não, moleque Não tem nem como aguentar Não tem, não tem Não tem Eles tão indo rushar na minha ilha Mano, ah não Aí vocês tão tirando Tá, pode ir lá Enquanto ele vai rushar na minha ilha Eu vou rushar na deles, tá ligado? Isso que é o lado bom da história Ah galera, se você quer G-Cube de graça E não sabe um jeito de ganhar G-Cube né Não tem nenhuma ideia de como ganhar G-Cube de graça É um aplicativo chamado Kawaii Que é o segundo link da descrição desse vídeo aqui Você pega o seu celular, clica no link Faz o download do aplicativo Instala e cria sua conta Feito isso, você já vai começar a ganhar dinheiro E cara, pra você ganhar mais dinheiro no Kawaii É só você basicamente ver vídeo todo dia lá Inclusive eu tô postando vídeo de Block Mangle No meu perfil do Kawaii Então uai, dá pra você ver os vídeos lá E ir ganhando dinheiro vendo meus vídeos no Kawaii Se você não tá entendendo nada, eu vou explicar agora Mas aqui galera, você pegar o seu celular na sua mão Feito isso, vem aqui na descrição do vídeo Clica nesse link aqui Ele vai te levar pra essa página, tá? Você vai clicar aqui nesse botão vermelho gigante Depois disso, de clicar no botão Ele vai te levar pra essa página Você vai baixar o aplicativo Instalar o aplicativo E criar sua conta no aplicativo Feito isso, pronto, só correr pro abraço Começar a ganhar dinheiro com o Kawaii, cara Vamos embora, é muito... Bom, beleza galera O pai já tá armado O pai já comprou TNT aqui, né? Tipo, e tudo mais Vamos que vamos Ir pra Ilha do Azul E tentar, tipo, destruir De uma vez... Nossa, esse cara tá muito fulgado Destruir de uma vez por toda Essa proteção deles, mano Vamos que vamos então Nossa, que falta que me faz uma espada de fogo, cara Tô com inveja desse maluco Juro pra vocês Bom, vamos lá Ó, eu vou deixar vocês quebrar a cama, hein? Ah, jura que eu fiz essa burrice? Desculpa, time Sorry, tá? Sorry Desculpa mesmo, time Desculpa Tá bom, vou usar Ixi, vou usar o quê? Que medo O cara do time do Azul falou Vou usar Uh, papai Bom, beleza então Ok, 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 ok Vamos continuar rushando aqui Vou ter que rushar full ferro mesmo Tipo, pra gente conseguir ganhar as partidas aqui Caraca, mano A gente tá muito louca Caraca, tipo, ainda faltam três vermelhos Tá, tudo bem então Vamos aqui, vamos Vamos tentar matar todo mundo Tá, cadê todo mundo, aliás? Ah, vermelho tá tudo praticamente na ilha deles ali, galera Então, tipo assim A parada ali do vermelho tá um pouquinho insana ainda, né? Eu tô nem full gold, tô com ferro, quer dizer, né? Tô nem full gold, tô com ferro Pra piorar a situação Boa, vamos lá Boa Calma Pera aí Boa Boa Mano, você não tanca meus itens hacker, mano Vocês não tanca, vocês não tanca Farmando kill aqui com vocês Não tanca, não tanca meus itens hacker Não tem como tancar meus itens hacker, moleque Bom, deixa eu comprar um parapente pra dar uma zoeirinha Bom, fechou então Let's go, galera Ganhamos Boa Uma cama, 10 kills Vamos jogar outra partida então Com nossos itens hacker Ok, o sorteio vai ser top Eu tenho certeza absoluta, velho Fica olhando Vai vir espada de diamante Boa, obrigado Vem uma espada de diamante diferente, né? Vem, tem diferente espada de diamante Mas tudo bem, cara Bom, vamos lá proteger com obsidian E agora eu coloco obsidian em tudo Porque, tipo, tem 4.730 obsidian Mano, eu vou acabar com isso rapidão ainda Vocês vão ver A meta minha é acabar com esses obsidias o mais rápido possível Bom, vamos que vamos, galera Esses itens hacker é incrivelmente top Deixa eu comprar aqui essas paradinhas aqui E, galera, outra coisa, mano Pra quem não sabe, eu tenho um Instagram, viu, mano Se você não tem Instagram aqui no Instagram, me segue aí É o primeiro link da descrição do vídeo, literalmente Me segue no Insta Que lá, tipo, eu posto stories e tudo mais Vou começar a postar umas fotinhas minhas Dá pra você saber um pouco mais do making of da minha vida, né, velho Tipo, por trás das câmeras Bom, vamos aqui, meu pessoal Deixa eu vir aqui Tá, o vermelho matou um cara FK, mano Aí você tá até aforgado, né, meu amigo Aí você tá aforgado demais, bicho E aí, vermelhão E aí, vermelhão Boa Calma Nossa, os caras tudo bugados Meu Deus Um teleporta pra um canto Tanto volta pra trás Sei lá o que tá acontecendo com esse jogo aqui E tudo mais Ok, bro Vamos que vamos Eu tava precisando muito mesmo De, tipo, uns golds Coisas do tipo assim Cara, não vejo a hora de lançar o passe novo de batalha Porque daí, basicamente Eu vou conseguir ter meus itens de volta, mano Ah, me faz muita falta Tá, vamos que vamos E aí, mano Esse é meus itens Olha esse cara, mano Olha esse cara, mano Meu Deus, velho Que isso Nossa, espada de gold Boa Show Agora tento recuperar o HP com esses caras aqui Oh, e esse aqui tá com fogo Boa Ela tá encantada, essa espada GG Perfeito pra mim Foi mal, senhor Pedro Valeu, mano Mas É a vida, né, velho A gente tem que se matar, né, cara E tudo mais A gente tem que Tem que PVP, cara Cara, por que essa espada tá com fogo Ela tá encantada Ah, espada de sorteio Boa Aí estou aí no norte Putz, mas Esses caras do vermelho Eles estão todos lagados Tipo, a maioria Tipo, o meu sonho É tipo, eliminar eles Tá ligado Porque vai ser melhor Mas eu tô indo pra azul Então já Já dei a louca aqui, né Bom, a gente vem aqui Ah, cara Eu vou tentar tacar uma TNT Na proteção do azul aqui Pra quebrar De uma vez por todas Meu Deus Valeu pelo bust Muito obrigado mesmo Tá Ah, ok, ok Ele me deu um bust assim, mano Por dar mesmo, né O cara O cara meio que foi meio tonto ali, né Ele meio que cavou a morte dele Mas tá tudo bem, velho E aí, ô azul Eu preciso de você, cara Que eu preciso farmar HP Boa, obrigado Bom, vamos que vamos continuar Arruchando aqui A gente tá jogando super bem na partida Já foi uma cama Ah, ok, ok Tá, let's go Let's go Bora, galera Ah, eu vou comprar Mais uma calça aqui Porque eu tô realmente Sem proteção mesmo Boa Papi aqui do maluco Aqui do vermelho Cara, eu tô amando Uma espada com fogo Assim, com o knockback Tudo mais É perfeito, velho É perfeito mesmo Tá, time aqui Cinco golds, tá Ah, minha meta é tipo Matar o vermelho O mais rápido possível, cara Porque eles tão tipo Muito chato, velho Só que tipo assim Como eu falei pra vocês, né Galera Infelizmente Os vermelhos Eles estão bem Bem, bem, bem Lagados, né E fica me derrubando No void Filha da mãe, velho Mas tudo bem Dez kills já Mano, o pior é que Eles nem protegeram A cama deles assim Tipo, direito, sabe Então tipo, tá facinho de quebrar É só a gente aproveitar Os itens aqui da nossa ilha E ficar farmando de boa E galera Lembrando, hein, cara Usem o kawaii Baixem o kawaii Segundo o link da descrição Vocês me ajudam muito Porque quando vocês baixam o kawaii Eu consigo ganhar dinheiro também Tá, sendo bem sincero E com esse dinheiro Eu consigo comprar Checo pra vocês Espaço de batalha E tudo mais, tá Então Crebra esse galho Pro ser pedido Crebra 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 Boa, vamos aqui Vamos, galera Vou fazer um ferro aqui de novo Então Pra gente ruxar E é isso Caraca Ah, é o pet, né O pet tá dando Essas ilumidades São uns aí Muito louca Tá, vamos pro vermelho Então, pessoal Tentar quebrar eles Uma vez por todas E é isso Tem um cara do meu time lá Já vou aproveitar Que ele tá lá E vou tentar quebrar o vermelho Tipo, muito fácil Boa Boa Pera aí Dura que eu perdi minha espada, né Agora que é na real Boa Pera Boa Digezinho Esse cara tá muito lagado Esse cara eu quero levar ele embora Vai Morre Boa O cara tava muito lag, véi Tá, aproveitar que tem uns itens aqui Boa Uou Dá pra fazer meu full gold agora Perfeito Beleza Deixa eu equipar aqui certinho Aproveitar também Fazer um parapente Pra gente não ficar caindo no void E tudo mais Ô, mano Aí sim, véi Aí você é meu inscrito Meu, meu, mano Até me conhece O cara me dropou no TNT, moleque Muito obrigado, mano Meu celular tá carregando e descarregando sozinho Tô um pouco preocupado com essa mandinga Que tá acontecendo aqui Mas tudo bem Tá Vamos que vamos, pessoal Vamos tentar rushar, então Na ilha do green Tipo, já chegando Jogando uma TNT lá Pra assustar eles e tal Esse palma tem um cara sem querer ainda Nossa Matei mesmo, véi Eu sou muito bom Tá Deixa eu vir aqui Não Destruí o muro dos caras, véi Boa Ah, não Não se faz isso comigo, véi Tá Já vi que eles têm Não, não tem madeira full, não Boa Quebrei Três camas Boa Matei um aqui Matei outro aqui Matei até o clone Matei, matei Todo mundo indo embora Boa E falta um Que eu vou fazer o seguinte com ele, mano Eu vou jogar ele pra fora, véi Boa, moleque Ui, galera Os itens hackers Foi muito hack mesmo Tchau